Bom dia pessoal, desejo aí uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um Sempre quero estar agradecendo aos inscritos no canal, ao pessoal que acompanha o nosso trabalho Se você ainda não conhece o nosso trabalho, visita o nosso canal, veja lá o nosso trabalho e a forma como nós trabalhamos Sempre de um jeitão simples, procurando trazer uma explicação onde todos venham entender Tanto porque a gente não tem nem como inventar muito, porque a gente é meio rústico mesmo, é meio simplão mesmo E é o jeito da gente conversar, da gente estar falando Então, ontem de manhã eu falei sobre a faca de um trabalho, mostrei uma faca de acabamento Quando eu tinha feito o revenimento nela e fiquei de trazer o vídeo com ela já concluída Então eu quero estar apresentando aqui para vocês a faca de acampamento concluída Dentro deste vídeo eu vou trazer a tempra dela Vou trazer ela só na usinagem, sem cabo, sem nada A tempra, quando você faz a tempra e a tempra é uma tempra bem feita As garebas se soltam todas da lâmina Então é isso pessoal, vou trazer aqui para vocês a faca de acampamento já concluída Ficou uma bela de uma faca E inclusive, ontem mesmo, ela já foi vendida Ela vai ser... ela vai lá para Campinas O nosso amigo Maciel, ele viu o vídeo da faca E ele adorou a faca, gostou da faca e acabou ficando com a faca Então é isso pessoal, a gente procura estar fazendo um trabalho bem feito Um trabalho bonito, usando todos os... Realizando todos os métodos, todos os procedimentos que uma faca necessita Para que ela tenha uma boa qualidade E a gente fica muito contente quando o trabalho da gente, ele está dando resultado Então vou estar mostrando aqui para vocês Ficou uma bela de uma faca, uma faca muito bonita Se você ainda não é inscrito no nosso canal pessoal Se inscreva, tá? Ajuda a estar fortalecendo o nosso canal lá Para que a gente possa estar sempre trazendo trabalhos novos, tá? É muito importante que você acione o sininho Para estar recebendo as notificações Então tá aqui pessoal Ficou uma bela de uma faca Um trabalho que... Cada trabalho novo é um trabalho diferente, né? Resultado diferente E eu gostei muito do resultado dessa faca Tá? Então é isso pessoal, obrigado Até uma próxima Que todos tenham uma ótima semana Uma semana, tá? Uma semana de bênção Uma semana de vitória Para cada um de vocês Tá? Então dentro desse vídeo pessoal Eu estou trazendo a... A realização da tempra dessa faca Tá? Alguns trechos da execução desta faca Beleza pessoal? Obrigado Meu agradecimento a todos que acompanham o meu trabalho Muito obrigado pessoal Obrigado 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.